A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Polícia Rodoviária Federal realizam a Operação Padroeira 2022 para garantir a segurança dos passageiros que viajam à Aparecida no interior de São Paulo para o feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O foco da operação é a fiscalização do transporte fretado e o combate ao transporte clandestino interestadual. A ação teve início no dia 6 de outubro e até esta segunda-feira, dia 10, foram abordados 403 veículos, 133 autos de infração foram emitidos e 40 veículos que faziam transporte clandestino foram apreendidos. A produção industrial caiu em sete dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional referente ao mês de agosto. Com isso, o índice nacional recuou 0,6%. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira, dia 11, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As quedas foram registradas no Pará, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Ceará, que tiveram resultados inferiores à média nacional. Segundo o IBGE, os fatores econômicos que justificam a queda são o encarecimento das matérias-primas e o desabastecimento de insumos em alguns setores, que influenciam diretamente a cadeia produtiva. Além disso, do lado da demanda, houve o aumento dos juros, que encareceu o crédito e diminuiu os investimentos, e também a inflação, que reduz o poder de compra das famílias. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota da Embaixada do Brasil em Kiev, recomendando aos brasileiros que estão na Ucrânia que sigam as orientações das autoridades locais e permaneçam em local protegido enquanto durarem os alertas de ameaça aérea, evitando deslocamentos. A recomendação foi dada em função dos bombardeios registrados desde esta terça-feira, dia 10, em diversas cidades da Ucrânia. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina. Notícia em dois minutos.